Estou muito feliz, estou muito empolgado quando surgiu a oportunidade. Eu gosto da cidade e gosto de ver o Fluminense jogar. Quando teve essa oportunidade, logo já dei meu sim, porque estou muito feliz e muito esperançoso com a temporada, muito esperançoso de conquistar algo grande esse ano, então estou super empolgado. Pelo jeito que o Fluminense joga, é um jeito que acho que todo telespectador, todo amante do futebol gosta de ver o time jogar. Então, um jogador tendo a oportunidade de fazer parte desse time, acho que é muito bom. Então, quando teve a oportunidade de imediato, eu já fiquei muito feliz, muito ansioso para que se concretizasse. E logo que se concretizou, estava ansioso também para já estar aqui logo. Graças a Deus deu tudo certo, hoje eu já participei até do treino, então a ansiedade já diminui. Logo quando ele me ligou e deu que iria dar certo a negociação, eu já pedi para ele, para o Fred, se tivesse como eu vim antes. Para mim, entronzando com o pessoal e treinando e pegando o jeito que o Diniz joga, acho que isso é importante a gente ganhar tempo. Então, eu já cheguei, já me botou para treinar como eu já estava treinando lá na minha equipe anterior. Estou muito feliz, muito empolgado com o que pode acontecer esse ano conosco. Tem muitos jogadores que eu já joguei, já participei e outros jogadores que eu conheço por jogar contra. Então, hoje em dia é mais fácil a gente se entrosar. Então, estou muito feliz, feliz de encontrar companheiros com quem já atuei e feliz de ter novos companheiros que ainda não tinham atuado. Primeiro, feliz por trabalhar com o Marcelo. Acho que o Marcelo é um ídolo para todo mundo da posição. Quando eu encontrei ele, me dei um abraço nele e me desejou as boas-vindas, eu ainda falei, pô, sou teu fã. Acho que é normal, todo mundo da posição é muito fã do Marcelo. E o Fluminense sempre foi um time que sempre revelou muitos jogadores. O Xerém tem uma base que sempre trabalhou bastante com os jovens. Então, acho que hoje é importante você ter essa mescla porque junta a experiência com a juvialidade, com a intensidade dos jovens. Então, feliz, feliz de fazer parte desse time. Estou muito ansioso para poder jogar logo. Estou muito esperançoso que vai ser uma temporada vencedora para nós. Então, estou muito ansioso. Estou muito ansioso para poder jogar. Estou muito ansioso para poder mostrar no futebol para eles. Acho que a torcida é uma torcida apaixonada. Já joguei contra muitas vezes. Vi o quanto ela empurra no estádio, no Maracanã. Sei o quanto é difícil jogar contra o Fluminense com a torcida apoiando. E agora estou do lado deles. Quero ajudar bastante o time para poder fazê-los felizes e, cada dia, poder ganhar mais confiança deles para fazer um grande trabalho, grandes exibições aqui no Fluminense. Estou muito ansioso para poder jogar contra o Fluminense.